bom olá pessoal bem vindos da robson e hoje vou trazer aqui o chroma prime na minha conta mas ia 30 mais sair da pessoa foi puxa dano onde você trouxe o chroma prime neta mas a zero como ficaria ele topezeira né você dragão brava e tudo no talo com bastante mod tudo vamos mostrar aqui pra vocês antes de mais nada tá vou pedir pra você aqui se quiser ver o preço do nosso chroma prime você pode consultar aqui no fm market está custando 50 platina ou se você quiser também usar o chroma normal tá você vai ter que fazer uma jornadinha aqui gente ó jornadinha novo estranho tá depois os terminais de urano netuno e plutão você pega outros diagramas show de bola eu vou deixar pra você aqui embaixo no vídeo tem aqui o descritivo desses dois lugares pode estar consultando o valor do seu chroma prime ou também ver como se pega o chroma normal show de bola rapaz esse chroma ficou bom viu ficou bom bom antes de mais nada tá só fazer uma revisão aqui eu estou aqui em aparência minha corzinha que também aqui emissiva tá tô usando a cor branca lembrando que você troca aqui a cor emissiva tá cada um desses vai ter uma função aqui vai ser de raio eléctrico azulzinho e se for vermelho fica com fogo show eu vou estar usando o branco aqui ó para estar usando a bonificação da habilidade com gelo show então vamos lá habilidades como no vídeo anterior tá gente já usar habilidade 2 certo glacial me dá 403 de armadura e meu dano 8 vezes ea santa distato 67 show de bola e é o terceiro aqui ó tá ao receber dano escudos e maduras ou chroma e aliados ao seu redor é aplicado e receber dano na vida o dano das armas é aplicado tá então aqui ó eu tô com um aumento de armadura 141 por cento e aumento de dano 729 por cento rapaz é coisa pra caramba e aí no aço que a gente fez tiramos a primeira habilidade do nosso querido chroma e colocamos a do gloom do se bagote que acontece quanto mais força mas os lentos mais lentos os inimigos ficam quanto mais força mas a madura e mais resistência nosso chroma fica então rapaz olha só como ficou abdizinho aqui ó olha que legal os dois umbra dois umbral tá aqui gente se você tiver com algumas dificuldades pode colocar vitality também tá gente ó aí você fica a seu critério tá só que você perde armadura tá aqui ó só de cara tô com mil e pouco de armadura eita rapaz bastante né bom como eu vou estar usando aqui gente ó meu dano principal eu vou usar fantasminha prime pra vocês aqui ó fantasminha prime tá bom aqui ó tô usando aqui com ela tá com tem fogo tem radiação e tem corrosivo show de bola vão organizados aí os prime elétrico tóxico aqui vai tudo dando crítico tá o legal que a nossa arminha aqui né a fantasma prime você pode pôr crítico aqui ajuda bastante tá ó aí dando contra os corrompidos o brasil para dar mais dano mais um pouco de fogo aqui mas dando crítico e esse aqui ó aumentar o meu dano do projeto tá bacaninha beleza tá bacaninha aqui show de bola ó agora vamos para a nossa build tá então vendo isso como voltar usando nossa nossa que é uma escopeta né a fantasma prime e eu coloquei esse modo aqui ó aumenta o dano da escopeta 18% aí vem aqui gente ó força certo intensivar e força os dois modos juntos vão dar mais força aqui e o blind rage certo como eu tenho um pouco de que o blind rage tira minha eficiência que eu fiz fit expertise tá e o streamlines tá porque o meu gloom para não consumir tanto tá o jogo da peixe aqui e o pai contínuo acho que para ter meu meu duração tá em coisas segundos aqui também não tá bom show de bola rapaz vou também tá usando aqui ó a nossa vem com a prime prata matando a corte a gente já está disponível aí aproveita que você vai poder usar lá as suas áreas regeas e trocar lá no batalha maru e pegar as helicas e tentar abrir e conseguir pegar só vem com a pra mim tá minha vem cá pra mim eu tô levando ela mais uma tacuólito tá tá corrosivo aqui ó e aí com 50 mata bem o acólico aí deixei aqui também aqui ó na mão aqui ó pro meu paul spike também aqui ó meu como não zerar tá conforme a tacuólito meto bala nele com ea vem que fica 3x em gente show de bola a aposta levar minha cachorrinha aqui ó para aumentar também o meu meu farm tá é uma batismita lembrando que tem dois cavates está no jogo tá em assim que pode criar tem um terceiro que é o vasca mas aí você tem que contaminar ele tal mas é fácil fazer isso aqui show mas mais nada vamos lá mostrar essa biodizinha que ficou show viu tá vamos lá a sobrevência de 5 minutinhos ontem eu fiquei 45 minutos né hoje eu fiquei mais um pouquinho com o pessoal ali aí foi sozinho rapaz tá fácil demais aqui ó vou deixar aqui no solo vamos pra anne tá ok a sobrevência lembrando que no modo se o pet gente tá os inimigos são um level sem mais armadura escudo e vida aí 250 por cento bastante só que legal que o chance de obter recurso e mod é dobrado é isso vale a pena tá então aqui uma missãozinha aqui de 5 minutinhos fácil fácil e aí vou explicar pra vocês aí hoje vai nada já deixa o like no vídeo não custa nada de graça e se inscreva no canal também né se inscreva aí para mostrar mostrando aqui o seu a no finalzinho do vídeo mostra duas bildes uma para fazer aranha lá a beneficiária e também para fazer ídolo para vocês aí que se vai ficar aí é rapidinho tá chegou aqui gente ó o meu gloom não tá com muito alcance ficou legal porque o seguinte ó tá vendo ó pequenininho porque quando tem que tomar dano né no escudo na vida então isso ajuda bastante tá vamos pegar aqui ó tô com 300 de escudo na vida né caraca dá só isso é não deixa aqui ó vamos usar aqui nossa fantasminha precisão vamos calibrar aqui aperto dois aperto três só com o bicho parado é isso é essa a fantasminha eita minha boa rapaz vai o bicho ó eu tô com 300 de vida aí e você vê que eu acho que vai vir algum inimigo aqui rapaz quando eu gravar o vídeo vem stalker vem sindicato rapaz vem é tudo é é eles gostam não sei porquê a virtude aqui ó todos os exímios eu eita não peraí peraí você também você também é bom gravar o teste né aí é isso também você foi mais tem mais a mais e aí cadê o outro fica esperto tá com dois e três não pode terminar aqui também não já acabou os dois e os três tá pronto se você tiver com um pouco de segurança olha só você usa sabe o que a gente conseguir apanhando um pouco aí você usa aí um pouco a vitalidade já tá ó mas pode ver ó lá tá por enquanto fica ali ó e todo mundo da correzinha lá ó correzinha metendo um barro aí que eu vou fazer a gente também é que legal eu posso usar também a venca tá nem vou tocar com a venda para quê a minha vem que ela chega em 13 x para quando vem acólico bato rapidão ele lembra que tem alguns acólicos que tiram tiram sua sua magia né 5 x vou deixar aqui para vocês verem o vídeo da venca é isso ó se eu não me engano a venca eu acho que a única arma e me li que chega a ter existido e aí e aí e aí e já o 3x vai no cantinho 3x ó tá vendo rapaz se eu coloco vim com o 3x ele tá uma fiabada rapaz eu não tenho nem idéia mas meu dano tá concentrado mais a minha nomeia que diga vou diga então que de guia que te ganhou ontem que fiquei percepção na cabeça minha fantasminha que é escopeta é ó lembrando né o homem o cloma né quando ele vai recebendo dano aí vai sacando ali ó a gente faz fica muito da hora é isso aí cê vê né tô usando os modzinhos arcane e vejais e tal mas você tem uma coisa dá para até tirar livre a gente olha o tempo eu tô com os x ainda fera que legal que só está fofinha a gente tá com 3x na luta aí né a gente pode colocar isso aqui ó aperto 2 aperto 3 e nem parece que tô com 300 de escudo de vida né caraca só isso né ele tem muita armadura esse bicho aqui né rapaz é lógico também assim né se você perder aqui a segunda habilidade e a terceira e o gloom ajuda demais também aqui viu o gloom aqui é fantástico né parece que eu vou matar os inimigos aqui dentro ai aquele aqui vamos ver lá 11x de novo vem ali 3x meu só vem aqui também já faz um estrago ai ah né a gente tem um build da avenca build da da fantasminha é pego 2 pego 3 de novo né só mais um minutinho tá chegando nossa foda aí coitada dele e meu fantasma tá ótimo né nem aqui rapaz pode vale todas e também gente é fantasma normal é show de bola também viu não fica muito suada mas você pode se usar fantasma normal vai no mercado e escreve em fantasma com ph ai dá pra você eu vou suprar com vocês daqui a pouquinho é só matar uma coleta aqui é é é tempo theo mas eles vão curtir aqui ó pra você bater um pouco com leemla minha 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 cachorrinha aqui de ó vai chegar muito acóleta amamos lá Pode ir não, pode ir não, o trem passou, o que foi que isso aqui me bateu desse jeito, é, foi o Aventa Ficamos aqui nossos 5 minutinhos, e aí eu vou mostrar pra vocês aqui a build pra Eidolon, tá, e também a build pra você fazer beneficiária Que é a, que chamam de aranha ali né, não é Aí se tiver assim, ó, eu tenho pouca vida, pode também com o Habitale, sei lá gente Agora o legal, se puder colocar os 3 mod e o Umbra né, é, mas aí eu teria que alterar muito na minha build Aí eu, não sei como colocar, só se colocar mais o mod Umbra Bichão hein, rapaz, isso aqui foi forte, pode jogar aí, não vai se arrepender não, nossa engasguei Vou levar um golinho de água aqui, ó, você vê que o meu aço é muito bom por causa disso aí, sei lá, e para a ciência de aço vem mais recursos Vamos lá agora, mostrar pra vocês, uma build que eu fazia né, pode até ser uma outra, outro build tá gente, mas, só pra ter uma referência Ainda não, ainda não, ainda não, ainda não, isso aí faz um, acho que tem um ano que não jogo mais com isso aqui Pra ido, mas, dá pra você ter uma ideia aqui, pra mostrar pra vocês aqui ó, tá, ó Aqui se quiser colocar mais uma forma Umbra né, que se for rico aí ó, daria até pra tirar, quer ver rapaz, puta né Talvez, até daria pra tirar aqui assim, pra brincar, né Eu só acho que o único lugar que eu acho, que daria pra tirar Tá, terinejais e o guardião tá gente, que é legal Aqui se você acha que tá com pouca vida, tá, você pode trocar aqui pro Vitality, tá Eu, eu acho que eu não percebi que não, não mudou muito Bom, beneficiária tá, essa é a nossa aranhazinha aqui, tá, olha tem mais força ainda, beleza Tá vendo aqui, nossa, minha duração tá com quanto aqui, tá com, uh, minha duração tá com quanto aqui Deixa eu ver aqui Tá com, duração com 48 segundos Tá bom, não tá ruim não, tá Essa aqui ó, que eu uso pra fazer a beneficiária Aqui ó, posso até fazer o seguinte, eu não tinha, acho que na época eu não usei, eu acho Ó, essa aqui cabe? Não cabe, hum É, não cabe, tá E pra fazer trio de boss, tá vendo aqui ó A gente usa muito isso aqui também, tá Acho que não mudou muita coisa não, tá Tem, você usa esse arcano anulador E o Ira Olha, nossa precisão, 15 chances Eita, rapaz, a gente ficou com uma Rubico aqui nisso aqui Quer ver, ó Aproveitar que isso aqui, tá com uma Rubiquinho Prime Deixa aqui a build do Rubico, ó Essa bichinha aqui Pra boss Deixa eu ver, boss, ídolo Aqui ó, tá Essa aqui sem Riven, tá Se você tiver Riven Puta, meu Aí você destona lá, tá Mas se não tiver, vai essa aqui, ó Show de bola Tá Gente, pra copiar a build, aperta o símbolo do Windows O Shift, a letra S E você faz uma marcaçãozinha pra ele copiar Beleza Aqui pra quem tiver com Riven Quem tiver Riven, né Porque aqui, ó Tá com chance crítica Dando crítico Não, tá bom Não tá ruim não, meu Tá Esse zoom tá atrapalhadinha Mas tá bom Pra brincar, tá E aqui, show de bola E mais uma dica finalzinha pra você aqui, tá Quem não tiver a Fantasma Prime Você vem aqui no mercado aqui, ó Vou pegar aqui a Fantasma Normal Você vem aqui no mercado e você põe Fantasma Fantasma, beleza? Normalzinho, você compra direto, ó Só tem que ter Maestria ou 9 pra cima, tá Ó Fantasminha você compra aqui 25 mil de crédito Compra aqui E vamos usar o bebêzinho rapidinho Da Fantasma Rapaz Imagina o bebê tendo Com uma Fantasminha dessa Eita, esse é bom Ai, não dói usar Vamos ver aqui, ó Deixa eu pôr a Fantasma Normal Pra vocês também, ó Fantasminha Normal Eu tenho uma Build aqui, gente Que também ficou forte, tá Radiação Deixa eu ver se eu tiro aqui Radiação Viral Puta, tá tudo com Riven Tá, no lugar do Riven Você pega alguma coisa Com dano crítico, tá, gente É... Viralzinho aqui, assim, ó Show Tira aqui, ó Ah... Pode colocar aqui Põe um gelo, quer ver? Não ficaria ruim, não Olha Beleza Sem Riven aqui, ó Vai ter Radiação Vai ter um Viralzinho Né Foi de bola? Então, mais ou menos Essa é a sua A Build É o Bonsa Fantasma Você pode fazer muita coisa com ela, tá Beleza, gente Deixa eu ir aqui no vídeo E essa aqui foi a nossa Buildzinha Do nosso Chroma Prime Aí, full Rapaz Agora, quer ver uma coisa Que seria insana Só pra finalizar aqui Que eu vou ter as ideias E a gente não edita vídeo, né Agora, imagina o seguinte Eu acho que não seria necessário, tá Agora, imagina você pegar Seu Chrominha aqui, ó Puta, Dan Adorei o Chroma Se eu vir aqui, ó Vou usar o Cristal Tem um Cristal aqui Deixa eu ver se é esse aqui Que vai dar Acho que é um azul Azul, azul Olha isso aqui Está mais 150 de armadura Rapaz Não sei pra quanto que vai Isso aqui, entendeu Aí depois você faz um teste Aí você coloca a tua armadura aqui Eita Só Cinco desses de armadura Aí fica O bichão Falou, gente Deixa o like no vídeo E esse é o nosso Chroma aí Mas aí Ia ficar épico, hein Aí ia ficar épico Muito forte Falou Até mais Deixa o like no vídeo Nosso Chrominha aí Ficou boladão Valeu, gente Até mais Tchau Tchau